Já foi, começou a batalha Obrigado meu Deus por mais um dia de vida Responsabilidade, auto-expectativa Profissionalizado, batidão bombando E na nossa direção ela vem se deslumbrando Acendeu mais um, calma, banca de malandro Calma, 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 é o nenê que tá tocando Favela chama fama e grana chama as piranha Escuta a Matoê fumando minhas gramas Favela chama fama, fama chama as piranha Escuta a Matoê queimando minhas gramas Tá queimando dólar, reto do corola Passou de navão do ano Que as bandidas chorram, nós tá queimando dólar Dentro do corola, nós passou de navão do ano E as bandidas choram Nós tá queimando dólar Dentro do corola, nós passou de navão do ano E as bandidas choram Tá queimando dólar Dentro do corola Passou de navão do ano E as bandidas choram Não subestimos de jenê-nê não, hein Esse é jogador caro, vai doer Já começou a batalha Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida Responsabilidade em alta expectativa Profissionalizado, batidão bombando Na nossa direção ela vem se deslumbrando Acendeu mais um carro, a banca de malandro Calma, 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 nenê que tá tocando Pavela chama fama e grana chama as piranha Escuta a Matoê fumando minhas gramas Pavela chama fama, fama chama as piranha Escuta a Matoê queimando minhas gramas Tá queimando dólar Dentro do corola Passou de navão do ano E as bandidas choram Nós tá queimando dólar Dentro do corola Nós passou de navão do ano E as bandidas choram Nós tá queimando dólar Dentro do corola Nós passou de navão do ano E as bandidas choram E as bandidas choram Tá queimando dólar Dentro do corola Passou de navão do ano E as bandidas choram E as bandidas choram